O que é que eu vou cantar? Essa é minha, essa é minha Glória, glória Glória, mamãe sereia Glória, glória Glória, mamãe sereia E aí naê, por cima do mar, bratiou Por cima do mar, mariou Por cima do mar, incandriou E aí naê, por cima do mar, bratiou Por cima do mar, mariou Por cima do mar, incandriou Eu pedi a mamãe que fizesse Do nosso amor uma festa Que tivesse a dor Pra que nas esquinas da vida Você seja a saída Do meu amor mora Mas se a tristeza tem filha Tua força me guia Meu caminho é o mar E que me lancem as pedras E evangelho faz areia Pra não machucar Inaê, por cima do mar, pratiou Por cima do mar, mariou Por cima do mar, incandiou Inaê, por cima do mar, pratiou Por cima do mar, mariou Por cima do mar, incandiou Eu tava sonhando acordada Mamãe sentou do meu lado E me falou Que aquela dor que doía E encontrar calmaria Nos braços do trono Paixão, paixão, paixão me fez marinheiro Fez do meu pai, o meu sabeio E me dá feio Saí cantando vitória Tristeza virou Tristeza virou história Tristeza virou história Tristeza virou história De pescador Que aquela dor que do dia Que aquela dor que do dia E me dá feio Que aquela dor que do dia Aprodou miou, chineixem e lento foi Quê é monge ou a coisa Wellha E a ouro miou, chineixem e lento foi Quê é monge ou a coisa Wellha E a ouro miou, chineixem e lento foi E o Anjaou, a Cota tem bebê, e a Oromio, que de gênero é louco E o Anjaou, a Cota tem bebê, e a Oromio E o Anjaou, a Cota tem bebê, e a Oromio A Cota tem bebê, e a Oromio